Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que as bênçãos que foram derramadas sobre Abraão fluam na sua vida. Se somos de Cristo, somos descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Você é herdeiro de todas as promessas que foram feitas a Abraão. E eu profetizo que todas se cumpram na sua vida. Em nome de Jesus. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 7. 7-7 no Braz, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E domingo, Santa Ceia do Senhor, jejum da manutenção dos projetos conquistas e a consagração dos dizimistas. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. E eu preciso lembrar que a ceia, ela traz uma vida, cura, saúde para todo o nosso ser. Quando você toca na ceia, você recebe saúde. Por isso que você vê as pessoas que param de tomar a ceia, como está escrito, como o Paulo falou. Ela não discerne, ela não tem discernimento. Ela acha que é um pedacinho de pão com suquinho. Ela não entende a profundidade espiritual. Quando nós tocamos no corpo do Senhor, nós recebemos saúde. Por isso que ele diz, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Porque não entende. Acha que é um pãozinho, um suquinho. Não. É algo tão, é um mistério mesmo. É algo estrondoso. Você toca no corpo do Senhor, você recebe vida, saúde. E é saúde para todo ser, saúde mental, emocional, física, espiritual. Eu não sei quantos testemunhos, quantos que eu tenho. Principalmente quando eu ainda conseguia ungir no altar. As pessoas iam passando no dia da ceia, quando eu ia ungir, elas me contavam isso. Bispo, eu cheguei aqui com dor aqui e ali, fui curada. Depois a pessoa contava, olha bispo, no dia que eu tomei a ceia, Eu estava com um problema tal e eu fiz exames e eu vi que eu estava bem. Eu fiz novamente os exames e eu fui completamente curada, completamente curada. Muitas pessoas contaram isso para mim. Muitas curadas instantaneamente. Quando tomaram a ceia, foram completamente curadas das mais diversas enfermidades. Não dá para lembrar porque eu já ungi tanta gente, já ouvi tantas pessoas. E assim, eu ouvi muitos milagres. Então quando você toma a ceia, você recebe saúde. E saúde para todo o seu ser. Por isso que você vê, as pessoas que não levam isso a sério, não dão nenhuma importância. Acham que é pãozinho, mas o que é isso? Há um mistério profundo nisso, há algo estrondoso no ato de tocar no corpo do Senhor. Quando você toca com fé e você crê que você está recebendo vida, a vida conquistada na cruz. Você está trazendo a memória, o sacrifício da cruz. Fazer isto em memória de mim. Quando você traz a memória, tudo que Jesus sofreu, venceu o diabo. Jesus não tinha pecado. Ele foi à cruz pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado. Ele não morreu pelos pecados dele, ele morreu pelos nossos. Ele não tinha pecado. Ele se fez pecado. Para que nós fôssemos chamados justiça de Deus. Então, ele não precisava ir à cruz. O Senhor sempre foi santo. Mas por nossa causa, ele foi à cruz. E quando você traz a memória que tudo foi vencido e conquistado por Jesus na cruz. Meu pai, que força, que poder. Quantas pessoas. Até teve uma ceia que eu contei, esse testemunho, da moça que o pai estava na UTI. E ela começou a... Toda vez que ia visitá-lo, ela tomava ceia e servia para ele. Ele estava em coma. Aí você me pergunta como. Ela passava o algodãozinho com o suco de uva consagrado. Pegava a ceia na igreja. E o farelinho do pão na boca. E ela foi fazendo assim. E em cada visita, ela fazia a mesma coisa. E o pai foi se... Foi se... Foi voltando. E foi se recuperando. E assim, saiu da UTI. Saiu do coma. E teve a vida completamente restaurada. Foi para casa. Voltou a trabalhar. Mas ela teve a fé. Espera aí. Se quando uma pessoa não tem discernimento nenhum, ela atrai para ela uma fraqueza e doença, eu tenho discernimento do que isso significa. Eu creio. Eu creio. E ela foi e começou a servir a ceia. E ali ele recebeu saúde, força, cura. Porque há vida nesse ato de fé. Então, participar da ceia é algo extraordinário, poderoso. Eu não tenho palavras para descrever algo tão forte que nos mantém fortes, vivos, vigorosos. Então, você precisa levar a santa ceia a sério. E talvez muita coisa aí na sua vida desandou. Porque não só você não prioriza o Senhor, como talvez não toma a ceia há muito tempo. Porque se afastou. É um cristão que diz que é cristão porque crê em Cristo, mas não tem responsabilidade nenhuma com a fé. Nenhum compromisso. Então, domingo, santa ceia do Senhor. E o jejum da manutenção dos projetos conquistas, que é aquele jejum maravilhoso, que nós apresentamos ao Senhor tudo o que nós projetamos para o nosso ano. E eu gosto de dizer que é por isso que um ano é melhor do que o outro. Porque nós não paramos mesmo. Nós projetamos o nosso ano e ali nós vamos. E apresentamos e clamamos e não desistimos. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Ontem eu li o Salmo 91. E fizemos essa oração forte. Hoje eu quero fazer com o Salmo 23. E eu quero que você fale comigo. Repita agora comigo. Vamos lá. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você precisa crer nisso. Esse Salmo da abundância. Como o Salmo 91 é o Salmo da proteção. Esse é a felicidade daquele que depende do Senhor. Que tem o Senhor como pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar saúde. Não vai faltar todo suprimento, toda provisão. Ele suprir todas as nossas necessidades. Sejam físicas, espirituais, materiais. Ele suprir. Eu não sei qual a sua necessidade. Mas o Senhor é o seu pastor e nada vai faltar. Se está faltando, é porque ele não tem atuado como pastor. Porque você não tem deixado. Mas quando a gente crer nisso e coloca o Senhor como nosso pastor. Nada mais falta. Ele suprir. Ele é um Deus que suprir. Ele é um Deus de provisão. É um Deus de suprimento. Ele chega com todo suprimento. Com toda provisão. Então você tem que dizer isso. Repetir. O Senhor é o meu pastor. E nada vai me faltar. Deitar-me faz em verdes pastos. Não é em capim seco, não. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Não é na tempestade. Refrigera a minha alma. Essa alma desesperada, angustiada. E guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ele faz por amor a ele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. É o que está escrito. Então vamos lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não vou temer mal algum. Porque o Senhor está comigo. E a sua vara e o seu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. E faz o meu cálice transbordar. Certamente, certamente, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Todos os dias da minha vida. Meu Deus. Sei, na Almeida diz assim, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Todos os dias da minha vida. Meu Pai, eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirão. A fidelidade. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quer dizer, os meus dias serão cumpridos. Eu não vou morrer antes da hora. O Senhor está falando aqui. Tudo o que você precisa. Você precisa de provisão, de suprimento. E em alguma área, Ele provê. Ele refrigera a alma. Ele te leva para um pasto verde. Para águas tranquilas. Ainda que você passe por um momento muito difícil. Você passa. Você não fica. Ele te livra. Ele te honra diante dos inimigos. Olha que forte. O Senhor honra o servo. Um servo fiel. O Senhor honra todo aquele. O Senhor honra todo aquele que depende dele. Ele honra. E isso para mim é muito forte porque está aqui. A bondade e a misericórdia do Senhor. O salmista disse. Me seguirão. Todos os dias da minha vida. Eu vou ter bondade. Eu vou ter fidelidade. Eu vou ter misericórdia. Eu vou ter uma cota de misericórdia. E eu vou viver muito tempo nessa terra. E dessa forma. Tendo todo o suprimento. Toda a provisão. Todo o cuidado. Mesmo que eu entre em momentos difíceis. E viva momentos difíceis. Lá está o Senhor para me guardar. O Senhor me livrando. O Senhor me guardando. Deus está falando algo com você. O Senhor é o seu pastor. E nada vai te faltar. Absolutamente. Você não precisa ter medo de nada. Não tenha medo de viver. Não tenha medo de enfrentar. O que tiver que enfrentar. Não tenha medo. Enfrente o que você tiver que enfrentar. Porque o Senhor é com você. Ele vai suprir. Ele vai prover. Ele vai te levar. Para pastos verdejantes. Para águas tranquilas. Se você passar por algo muito difícil. Você vai passar. Você não vai ficar. Não vai. Eu lembro de uma senhora. Que ela. Ela mora no interior. Parece que ela frequenta. Uma das nossas igrejas. Eu não lembro se. Birigui. Alguma coisa assim. E ela mandou o testemunho dela. Que. Ela. Estava me. Me ouvindo. Me assistindo. E ela estava muito doente. E ela achou que ela ia morrer. Porque ela estava com câncer de mama. E achou que ia morrer. E aí. Ela ouviu. Eu falar sobre isso. Que ainda. E ela disse. Eu já tinha lido o Salmo 23. Mas naquele dia. Veio com uma força. Uma revelação. Aí. Ainda que eu ande pelo vale. Mesmo que eu. Que eu. Me encontre. Numa situação difícil. No vale da sombra da morte. Eu não preciso temer. Porque o Senhor vai. Vai estar comigo. E ela disse. Que eu falei. Exatamente isso. Você pode até. Passar pelo vale da sombra da morte. Mas você vai. Passar. Você não vai ficar. E ela tomou posse daquilo. Que ela não ia morrer. Que ela ia passar por aquilo. E enfim. Ela. Foi completamente curada. Completamente curada. Sabe quando. Assim. A pessoa. Tem a saúde de volta. E ela tinha. Ela estava na época fazendo. Quimioterapia. E ela estava sofrendo demais. Diz que o dia que ela fazia. Ela não conseguia. Não conseguia nem levantar por dois, três dias. E ela tomou uma decisão. Ela falou. Vou confiar no Senhor. Eu vou parar. E ela parou. E foi resistindo. Lendo. O Salmo 23. E repetindo. Ela disse que ela repetia isso. Eu estou. Eu. Eu. Eu já passei. Eu. Eu. Já estou livre. E. E. Assim. Acabou. Eu estou curada. Eu estou curada. Eu estou curada. Eu estou curada. E ela disse que a saúde dela. Foi. Foi. Um dia melhor do que o outro. Um dia melhor do que o outro. Essa foi a fé dela. Essa foi a fé dela. E ela foi completamente curada. Assim. Completamente. Porque ela. Ela deixou a palavra entrar. Que ela. Estava passando. Mas ela ia passar. É. A palavra é exatamente essa. Eu. Eu estou passando. Eu não vou ficar. Eu não vou ficar aqui. E ela recebeu a saúde. Ela recebeu a cura. Então. Deus quer que você receba. Nesse momento. O que você precisa. Seja. Qual for o seu problema. A área. Toma posse agora. Você tem que receber essa palavra. Que transforma. Porque. Quando você tem contato com a palavra de Deus. Quando você deixa a palavra de Deus entrar. E você começa a meditar nela. Falar. Você começa a receber saúde. Vigor. Energia. Vitalidade. As coisas começam a mudar. Elas são mudadas. Eu já falei. Aqui da oração de Jabez. Jabez. Quer dizer. Causador de dor. Tristeza. Sofrimento. A mãe dele sofreu muito no parto. E deu esse nome para ele. Então. Por muitos anos. Ele viveu debaixo daquela sentença. E ele podia ter se revoltado com a mãe. Ele podia ter se revoltado com a vida. Mas quando ele tomou consciência. Ele foi ao Senhor. E orou ao Senhor. E ele disse. Senhor. Me abençoa. Aumenta as minhas terras. Quer dizer. Senhor. Me abençoa. Me prospera. Me guarda. Do mal. Me livra de dores. E a Bíblia diz que o Senhor atendeu o pedido dele. E outro dia eu falei sobre isso. E eu disse. Comece a fazer a oração de Jabés. Faça a oração que este homem fez. Ao invés de você ficar aí. Meu Deus. Olha a minha vida. Há uma sentença terrível. Essa enfermidade. Esse problema. Isso não dá certo. Aquilo não dá certo. Para com isso. Começa a dizer. Senhor. Me abençoa. Amplie as minhas terras. Amplie, Senhor. Me prospera. Supra as minhas necessidades. Diga, Senhor. Me guarda. Do mal. Me livra de dores. E Deus vai atender o seu pedido. Como atendeu daquele homem. O destino dele foi curado. Ele reagiu com a fé. Quando nós reagimos com a fé. As coisas são mudadas. Elas são transformadas. Levante-se. E comece a reagir. Usa a fé. Creia no Senhor. E eu não tenho dúvida. Ele é o seu pastor. E nada vai te faltar. Eu não sei o que está faltando agora. Mas se você começar a declarar. O Senhor é o meu pastor. E nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver o poder de Deus fluir na sua vida. Você vai ver as coisas serão mudadas. ao invés de você dizer que não consegue, que não dá. Para, para, para. Para de olhar para a direita, para a esquerda, para trás. Para de se envolver com as circunstâncias. Para de ceder para pensamentos e sentimentos. Para de se envolver com essas emoções e se entregar a elas. Para de falar negativo. Pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama. Medita na palavra. Fale a palavra. Comece a fazer declarações poderosas. O Senhor é o meu pastor. E nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor. E nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor. E nada, 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 nada vai faltar na minha vida. Em nome de Jesus. Jabez disse. Me abençoa, Senhor. Porque eu não aceito viver a minha vida dessa maneira. E a Bíblia diz que o Senhor atendeu o pedido desse homem. E ele se tornou o mais respeitado. O mais ilustre. Do que todos os seus irmãos. Aquele que estava sentenciado a uma vida fracassada. Se tornou o mais abençoado. Porque creu. E porque recorreu a Deus. Buscou a Deus. Busca a Deus. Fala com Deus. Para. Talvez você fala com tantas pessoas. Fala tanto ao telefone. E assiste isso. E assiste aquilo. E se envolve com tantas coisas. Para. Se envolva com Deus. Pensa no Senhor. Pensa na palavra. Fala a palavra. Declara a palavra. Se você não tem força para orar. Começa a dizer. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Começa a repetir os salmos. O salmo 23. O salmo 46. O salmo 91. O salmo 121. Eu levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Confia no Senhor. O Senhor é o seu pastor. E nada, nada, nada vai te faltar. Começa a dizer isso. Ele é o meu pastor. E nada vai me faltar. E você vai receber tudo o que precisa. Se crer e desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já. Para nós orarmos. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro por essa vida que o Senhor ama demais. E está falando com ela. O Senhor a ama. O Senhor está com ela. Eu não sei o que ela está vivendo. Mas o Senhor está dizendo. Tudo isso vai passar. Confia em mim. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Você não vai ficar onde está. Isso não vai permanecer do jeito que está. Tudo vai passar. Fortaleça ela agora. Que ela receba. Meu Deus. Toda a vida que preciso. Renovo. Passa do teu sangue sobre ela. E renova as forças. Renova as forças dessa pessoa. Senhor. Cura as feridas. Levanta ela com poder. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu peço respostas. Milagres. Ó meu Salvador eterno. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. E peço todas as definições agora. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. E peço que o Senhor prospere. Exalte cada uma dessas pessoas fiéis. Que tem plantado a boa semente. Senhor abençoa os semeadores. Honra a fé de cada um desses fiéis. E levanta mais semeadores. Nós sabemos que quem planta colhe. Sabemos que essa atitude. Ó meu Deus. Leva a lugares altos. Com certeza. Porque quanto mais plantamos. Mais colhemos. Senhor da semente é para quem semeia. E quando nós plantamos a boa semente. Nós vamos colher. Uma excelente colheita. Meu Senhor. E a tua palavra diz que. Quando uma pessoa dizia me oferta. O Senhor abre as janelas dos céus. E derrama bênçãos. Bênçãos sem medidas. A pessoa não tem nem onde guardar. Está escrito ainda na NVI. Então que ela entenda. Que esse passo de fé. Muda a vida. Muda. Quando semeamos no teu reino. Somos muito honrados. Obrigada meu Deus. Onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo mais. Muito abençoadas. Muito abençoadas meu Deus. E completamente renovadas. Em nome de Jesus amém. Amém e amém. Graças a Deus amém. O número do Descrevida é 0 operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia 7777 Nubrais. É onde eu fico. E onde vou estar às 19h30. Com a reunião para a renovação da mente. E em todos os nossos templos. Teremos o mesmo trabalho. Domingo Santa Ceia do Senhor. E o jejum da manutenção. Dos projetos de conquistas. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar. Eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. O Senhor dá a semente. Ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida. Agradece a sua ajuda. Ao projeto Semeadores. Graças a pessoas como você. É que este ministério. Leva a mudança de vida. Através da palavra de Deus. A todos os lugares. Distribuição de alimentos. Nas comunidades carentes. Calor humano. E cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua. Casas noturnas. Redutos e becos. São assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus. E dê condições ao Ministério Mudança de Vida. Pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Conheça o canal da Bispa Cleo no YouTube. Assista ao programa Mudança de Vida Hoje. Cultos. Histórias de Vida. E fique por dentro de todas as novidades. Se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Agora que você já conhece, compartilhe com seus amigos. Disque Vida. 0 operadora 11 3296 9449 Ligue e receba Vida. Desde que o ano começou. Transcrição e Legendas Pedro Negri